E aí turma tava mostrando para vocês o vídeo anterior que eu tinha limpado ali o catro primeiro a gente limpa ele como ele tem que jogar no chão por enquanto depois vamos por um lugar zinho aqui para ele comer né comedorzinho ali para ele como eu tinha acabado de limpar ali ó eu estava mostrando que eu estava pondo água ele já começou a sujar ali o negócio de água mas tudo bem aí agora limpamos aqui ó da linda e da linda vão então rosa e roseta né olha lá ó estamos aqui limpinho estamos colocando a água aqui ó caso limpe limpe não a gente tirou grosso né mas ainda tá muito melhor do que ficar sujeira que tava ali o da rosinha tá um pouco sujo eu vou limpar também mas dali não tá tão sujo igual tava os de cá não ela é uma porquê mais limpa ela tá ali bem roendo ali é uma porquê mais limpa as daqui estão reclamando turma porque eu não coloquei ainda a ração delas primeiro limpo para depois pôr ração senão a ração vai toda embora pelo ralo né então vou colocar a ração delas aqui assim que eu acabar de encher aqui ó tem que terminar colocar a ração dela já mostro pra vocês se ela tá querendo então querendo comer minhas bota aqui ó ó a rosinha já tá reclamando ali que não tem água já tô indo aí rosinha a rosinha ali turma antes de perguntar já tá alimentada é a primeira que recebe a ração como ela fica mais limpa geralmente é a primeira que recebe a ração eu pego entro aqui nos outros chiqueiros vou limpando tirar as fezes né é põe ali onde tem que colocar jogando tem que jogar e volto e aí faça lavagem cada um tira fezes de um tira fezes do outro ali joga onde tem que jogar vem cá e lava um lavo outro e assim que faz e logicamente depois terminou de lavar enche aqui ó enche cada enche o enche o coxo de cada um deles olha lá ó estão esperando já tá crescendo rapaz tão bonita vão ficar grandona se deus quiser ó a Zé decidiu ali tirar um sono olha lá as tetas dela tem um dois três quatro cinco seis olha contei 6 tetas aqui talvez tenha mais mas contei só 6 1 2 3 4 5 6 7 ah não contei 7 agora são 14 tetas que ela tem olha lá só descansando só relaxando pronto turma coloquei a ração delas estão ali ó se deliciando mega outro tranquilos ali ó a Rosinha viu colocar a ração delas ficou até com inveja levantou aqui ver se tem mais pra ela tem o restinho ali dela só ela vai querer comer ali e agora vamos limpar lá dentro onde que ela fica deixar lá mais limpo tirar essa quantidade de grosso ali logicamente pôr água pra ela porco não pode ficar sem água não né mas aí ó mas aí mas aí Obrigado.